Amor, reggae, fala de paz O sonho acontece, não morre jamais Sem preconceito, num mundo só seu Fala do príncipe, também do plebeu Me seregue, na estrada vai Me carregue, nos acordes, na paz Escreve as paixões, papéis, emoções Da vida, personagens que se amam Se amam demais As guitarras, refrões Protestos, paixões Ninguém conhece a alma do poeta Mas ele sabe ler corações Mr. Reggae Mr. Reggae O sonho acontece, não morre jamais Sem preconceito, num mundo só seu Fala do príncipe, também do plebeu Me seregue, na estrada vai Me carregue, nos acordes, na paz Escreve as paixões, papéis, emoções Da vida, personagens que se amam Se amam Se amam demais Mas guitarras, refrões Protestos, paixões Ninguém conhece a alma do poeta Mas ele sabe ler corações Mr. Reggae Ragi, Mr. Ragi